Vem cá meu dengo E enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar pouca e baião Pra ver no fim de tudo quem que tá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bole, remexe, quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu dengo Ai, ui, ui, ai, ai, ai Eu te canto Ai, 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 ai Tu me faz Ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu dengo Ai, ui, ui Ai, 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 ai Vem cá meu dengo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Vem cá meu dengo Ai, ui, ui Ai, ai, ai Ui, vem cá meu denguinho Vem cá meu dengo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar pouco e baião Pra ver no fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e remexe quer mais É o sangue que solta da veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá meu dengo, ai, ui, ui Ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem mais Vem cá meu dengo, ai, ui, ui Vem cá meu dengo, ai, ui, ui Vem cá meu dengo, ai, ui, ui A minha amiga Ângela Malaco Veio de Belo Horizonte exclusivamente cantar aqui no Certo em Festa Matar a saudade, né, Ângela? Gostando muito de ver o Matheus Muito bom estar recebendo você aqui de novo Obrigada Tá peçoada Muito calor Ainda mais com essa música dançante Isso, você dançou bem Ângela, passa mais uma vez seu telefone de contato Deixa suas considerações pra nós cantar a saideira Vamos lá, né Telefone de contato é o 31-984-09-49-70 31-984-09-49-70 Quero aproveitar, Matheus Pode aproveitar, manda um abraço Se o pessoal lá em Belo Horizonte Isso, não pode faltar Namorado, esposo Vamos dar um abraço, gente, pra minha família principalmente Que eu amo muito Meu irmão, minha irmã Meus sobrinhos do coração Que estão todos lá, vão assistir, vão amar E pros meus cunhados, tá bom? Um abraço pra vocês Ó, super beijo E queria aproveitar também Mandar um abraço pra um amigo meu aqui de Uberlândia Pode, fica à vontade Você conhece ele? É o Evandro Um abraço pro Evandro Eu lembro dele Lembra, né? Gente boa Pois é, um abraço pra você, Evandro Deus te abençoe Tudo de bom É isso aí, nós vamos com mais uma música dela Depois nós vamos pra os nossos comerciais É rapidinho É aqui que nós voltamos Se for pra você chegar de mansinho E entrar em minha vida Trazendo o peito cheio de carinho Seja bem-vinda Eu vou tentar Jorga limpo com você Em mim esta ferida ainda não cicatrizou E se tivés paciência o amor Eu não sei o porquê depois de tantos anos Nem quero saber São coisas que acontecem simplesmente Sem perceber Eu sinto que estou querendo mais Querendo muito mais um pouco de você Meus olhos outra vez vão de brilhar Para ver o sol nascer Eu acredito Que este grito eu vou dar de liberdade Vou abortar esta angústia, esta saudade E a minha alma vai ter chance de te amar Pois sou mulher E outras dores Bem mais forte